Eu entrei como assistente de loja, isto em 2010. Hoje estou como chefe de departamento do Contact Center. Então, isto é a prova viva de que a ZAP aposta nos seus colaboradores, aposta não olhando em particular para o gênero, mas para os seus colaboradores em geral. A ZAP acaba por fazer a diferença no mercado, no caso, por dar a oportunidade a essas mulheres. Mulheres como nós, que mesmo sendo mãe, esposas, acabam por mostrar que têm, sim, um papel importante. E aqui na ZAP eu todos os dias me destaco, eu todos os dias faço de frente. Eu hoje tenho a vida que tenho porque sou cá na ZAP. E o que eu faço é sempre com orgulho e com amor. Eu digo que eu não sou a Maria Antónia, a Maria Sebastião, eu sou a Maria da ZAP, que esse é o apelido. E por norma é isso que eu passo às pessoas, à minha equipa. Todos os colaboradores da ZAP levam essa marca no peito e isso é bastante importante.